Olá, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar então a nossa primeira vídeo aula, ok? Então o conteúdo é um conteúdo novo, vocês não viram ainda, embora os meus alunos do sexto ano do ano passado já vão relembrar que esse conteúdo vocês já viram, tá? Mas agora a gente vai estudar com mais intensidade, tá? Com mais profundidade. Então olha só, o conteúdo novo, tá? Essa é a aula de português do primeiro bemestre, da turma do sétimo ano, aula 1, porque como é muito conteúdo, muitos conceitos, eu vou dividir em duas partes, ok? Essa é a primeira aula. Então abram comigo o livro de português, tá? Na página 30, 30 e 31. A aula de hoje vai da página 30 até 33. A explicação. No final da aula eu vou indicar para vocês os exercícios que devem ser feitos, ok? Então vamos iniciar. Então nessa, na página 30, ele vai começar a fazer um estudo da língua, ok? Uma reflexão, uma análise da reflexão da língua. Então nós vamos ver aí na página 30, ele começa a falar sobre a estrutura das palavras, tá? Então na página 30, ele traz primeiro um exercício, que vocês vão fazer depois dessa explicação. Então vamos para a página 31, que é o início do conteúdo. Então na página 31, ele começa falando sobre família de palavras. Você já parada para pensar que as nossas palavras são muito organizadas. O nosso idioma é tudo muito organizado. E as palavras, elas têm origem, elas se formam, se juntam de formas diferentes, ok? Família de palavras, o que que são? São palavras que pertencem ao mesmo grupo. Por exemplo, a palavra pedra é uma palavra primitiva, tá? É uma palavra que ela forma outras palavras. Que palavras a palavra pedra pode formar? Pedrinha, pedregulho, pedreiro. Então pedrinha, pedregulho e pedreiro são palavras derivadas, ou seja, elas surgiram da palavra pedra. E juntas, elas formam uma família de palavras que têm um significado mesmo parecido, tá? Ok? Aí, pulando, pulando não, seguindo, eu tenho, depois no livro na página 31, depois de família de palavras, ele introduz o conceito de radical, tá? O que que é o radical? Ele pode aparecer de várias maneiras, tá? Mas vamos ver o que que significa. Acompanhe comigo aqui, ó, radical, na página 31. É o elemento constante que agrupa palavras em uma mesma família e lhes dá uma mesma base de significado. Vamos ver aqui o exemplo. Pedra, pedrinha, pedregulho e pedreiro, todos estão, todas essas palavras têm mais ou menos o mesmo significado, né? Todas essas palavras aqui que surgiram da palavra pedra têm a ver com pedra. Pedrinha, pedregulho, pedrinha é uma pedra pequena, pedregulho é uma pedra grande e pedreiro é uma profissão que mexe também com pedra, tá? Por isso que pedreiro, ok? Então, onde está o radical? O radical, nesse caso, é a parte de todas essas palavras que se repete, que é constante, ou seja, que aparece em todas elas, ok? E qual é a parte da palavra que aparece? Pedre, é até o R, ó. Pedra tem pedrinha, pedregulho, pedreiro, ou seja, eu tenho P-E-D-R, 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 P-E-D-R. Essa parte aqui, P-E-D-R, é o radical porque ela aparece em todas essas palavras, ok? Essa é a primeira forma de identificar o radical. Que outra forma o radical aparece? Percebam que aqui o radical é só um pedaço da palavra, não é a palavra completa, tá? Mas eu posso ter o radical também formado por palavras completas, ok? Porque o radical, além de ser uma parte constante que se repete, é a parte da palavra que carrega o maior nível de significado, ok? Então aqui, ó, músico-terapia. Eu tenho dois radicais porque eu tenho duas palavras, eu tenho, ó, músico e eu tenho terapia. Então músico é o primeiro radical e terapia é o outro radical. Percebam que aqui eu tenho duas palavras completas. Primeiro radical e segundo radical, tá? Uma palavra do lado da outra, ok? Uma palavra completa do lado da outra. Outra forma de eu identificar o radical. Eu posso ter duas palavras, uma do lado da outra, mas aqui elas estão uma colada com a outra. Aqui eu tenho um hífen. Aí eu posso dizer que essa palavra aqui, ela é composta por dois radicais. O primeiro radical é a palavra arco e o segundo radical é a palavra íris. Tanto aqui, quanto nesse outro aqui, em arco-íris, eu tenho uma palavra completa. O meu radical é uma palavra completa. Já nesse primeiro exemplo, eu tenho parte da palavra. Mas lembre-se, as três ocorrências são radicais, ok? Seguindo, tá? Na página 32, ele vai começar a explicar sobre desinência, ok? Ou seja, a desinência é a parte da palavra que vem no finalzinho, tá? Vem no finalzinho da palavra. E eu posso ter dois tipos de desinências. A desinência nominal e a desinência verbal. Ora, a desinência nominal vai ser a desinência que eu vou encontrar em substantivo, em pronome, em adjetivo. Por isso que é nominal. É das classes de gramaticais que tem a ver com nome, ok? Já a desinência verbal vai ser o finalzinho da palavra do verbo, ok? Então, desinência nominal e desinência verbal. Vamos olhar aqui a desinência nominal. Eu tenho aqui tenebrosa, que é o quê? Um adjetivo, por exemplo. A noite está tenebrosa. Qual é a qualidade da noite? Tenebrosa. Então, adjetivo é aquela classe gramatical que caracteriza alguma coisa. Então, tenebrosa. Percebam que aqui, ó, o finalzinho da palavra, no caso, qual é a desinência? É a letra A. Por quê? Quando eu falo tenebrosa, eu estou indicando o que é singular, número, e o gênero, que é o quê? Porque feminino, a noite tenebrosa, a peça teatral tenebrosa, a situação tenebrosa, então, tenebrosa está no singular e está no feminino. Então, como que eu sei que está no singular e no feminino? Pelo A que está no final, que eu chamo de desinência, ok? Já na desinência verbal, é o finalzinho da palavra, não necessariamente vai ser uma vogal só, tá? Uma letra só. Aqui é a parte da palavra, do final da palavra, que vai indicar pessoa, número, tá? Que eu vou identificar. Então, por exemplo, eles passaram. Eu tenho aqui, se é verbal, a desinência vai estar no verbo. Eles é pronome. Passaram, que é o verbo, é uma ação sendo realizada. Então, eu tenho aqui, passaram. Qual é a minha desinência aqui? É esse arom. É esse arom que está indicando que é a terceira pessoa, ó. Terceira pessoa do plural. Se eu não tivesse eles aqui, eu identificaria pela conjugação do verbo. Passaram, eles passaram. Terceira pessoa do plural, ok? Desinência verbal, beleza? Agora, vamos para a vogal temática, que está na página 32, lá no finalzinho. O que é o vogal? O vogal A, E, I, O, U. As cinco vogais. Só que a função da vogal temática é indicar, ela indica conjugação. Qual é a conjugação deste verbo? Então, a vogal temática vai se relacionar ao verbo. Quais são as três formas de conjugação que eu tenho verbal? Eu tenho primeira conjugação, termina com A, segunda com E e terceira com IR, tá? Mas é a vogal temática, então a vogal A indica a primeira conjugação, a vogal E indica a segunda conjugação e a vogal I indica a terceira conjugação. Só essas três, A, O, a vogal O e a letra U não indicam conjugação, nem nesse momento, tá? Então, exemplo, eu tenho o verbo fechar, tá na primeira conjugação, porque olha a primeira vogal, aqui ó, a vogal temática, tá? Que é o A indicando a primeira conjugação. Comer é a segunda conjugação, porque a vogal temática aqui é a U, olha aqui. E partir é a terceira conjugação, olha a vogal I aqui, ó, indicando a terceira conjugação, ok? E na página 33, eu tenho o quê? Eu tenho o tema, o que que é o tema? O tema é quando eu tenho o radical se unindo com a vogal temática, ok? Então, radical mais a vogal temática. Então, vamos ver aqui, eu tenho o verbo entrava, tá? Entrava. Quem é o radical? Eu tenho aqui, ó, entra, tá? Ou seja, é esse pedacinho da palavra aqui, ó, parecido aqui com pedra, tá? Que se repete, que eu posso formar outras palavras a partir dessa. Ó, eu tenho entrava, eu posso falar entrei, entrarei, entraram. Em todas essas conjugações do verbo, o que se repete é essa parte aqui, que eu chamo de radical. Olha, aqui eu tenho o A, que é a vogal temática, que indica que é o verbo entrar. O verbo entrar tá o quê, ó? Na primeira conjugação, porque ó o Azinho aqui indicando a primeira conjugação, tá? Quando eu falo entrava, o verbo entrar tá na primeira conjugação. Agora, como é que se eu falasse entrei, a vogal temática seria na segunda conjugação aqui, ó. Ui, tá? E o que sobra, que é o vá, tá? Entra, vá. É a desinência, ok? Então, eu tenho radical, que é o entre, mais o A, que é a vogal temática. Radical mais vogal temática é igual a tema, ok? Então, faça o seguinte. Não entendeu? Volta o vídeo, faça as anotações no caderno, tá? Quando vocês virem esse vídeo, pausa, coloca o cabeçalho direitinho, que o caderno fica organizado. Depois, copia, se você quiser copiar tudo isso. E o conteúdo que eu tô falando, vocês podem pausar e escrever no caderno, ok? Então, não entendeu? Volta, assiste de novo. Se de tudo continuar não entendendo, entre em contato comigo pelo grupo do WhatsApp, ok? Então, olha só. Os exercícios. Então, os exercícios que vocês vão fazer sobre essa parte, está na página 30, ok? Página 30, 38, tá? Então, na página 38 tem organizar o conhecimento. Vocês vão marcar sim ou não, mais ou menos, no que você entendeu. Se você marcou não ou mais ou menos, vocês vão voltar o vídeo e tentar tirar as dúvidas, tá? Na página 38 e 39 eu tenho um esquema, um resumo de tudo o que foi dado, ok? E vocês vão fazer os exercícios da página 40, 41, 42, 43 e 43, ok? Essa foi a primeira parte. No segundo vídeo, na segunda aula, nós vamos ver os processos de formação de palavras a partir da página 34 em diante, ok? Até a próxima.